O que é esvalor? Quase? Quase? Eu já tinha que tirar o dedo espera mãe Tá Não é que a gente tirar o dedo Tá bom, eu espero Vou lembrar Ai, ele tirou do pé Ele tá sem pé Vitor, já acabou O que tá fazendo? Tô ficando vitor no pé Tô ficando vitor Tô ficando vitor Tô ficando vitor Tô ficando vitor Pega o Bidu aqui e olha pra mãe tirar uma foto Tá Pega ele direto pra ele aparecer Não, tira direitinho Sentado 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 Deixa ele deitado Não, sentado do teu lado A ele também Não, não vai aparecer Não, não vai aparecer Dando risada os dois Não, não vai aparecer Não vai aparecer Não vai aparecer Obrigado.